A princesinha não existia nada, tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber, e é por ter desprezo que eu vou te esquecer, espera, mas impõe. É Palmas, Putiane! Filha da puta, cheia de marra, não aguentou a pentada, começou a gritar lá em casa, começou a gritar lá em casa. Atura ou surta? A ponte dos desandes, AJ Favela. A ponte dos desandes, AJ Favela. Tô no fundo, tava gostando toda vez que eu caducava. Ai pai, 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 ae pai, ai pai, ai pai, ai pai, ai pai. Filha da puta, cheia de marra, não aguentou a pentada, começou a gritar lá em casa, começou a gritar lá em casa. Atura ou surta? No fundo tava gostando toda vez que eu catucava Se inscreva no canal